Música Oi, eu sou a Carol Vasconcelos e esse é o AbudTV E hoje a gente vai falar sobre traição Fala galera, olha quem tá aqui do meu lado, é o Zóio Manda um alô pessoal E aí galera, o bagulho é louco mesmo meu irmão, faz ideia Vocês perdoariam ou voltariam a confiar em um cara que já traiu vocês? Perdoaria porque, não sei, quando a gente gosta mesmo de alguém Você sabe que é aquela pessoa e não vai ter outra igual, sim Não, não dá mais, fez uma vez e já era né mano Nunca mais Nunca mais, perdeu a confiança total, já era Olha, eu já disse uma vez que eu não perdoaria, mas hoje eu acredito sim Que a pessoa é capaz de perdoar se o cara mudar, tal Se ele provar que ele tá diferente, eu acredito que pode rolar o perdão sim Já perdoei, mas não perdoaria de novo Acho que depende muito da situação, se você soubesse que ele ia fazer de novo, não Eu não perdoaria E quem trair uma vez, trair de novo Sim, sim Eu acho que quem é capaz de trair uma vez, é capaz de trair mais Hipótese alguma Não Não Não, nunca Se você fosse pra casa e encontrasse teu namorado na cama com outra, qual seria a sua reação? Passaria ele E isso Sei lá Você mataria ele, pegaria uma faca e sei lá, morre o vagabundo Ah, eu acho que eu bateria na minha Nossa, mano Enfim Eu ia embora Eu acho que eu pegava a vassoura e batia no meu Eu também, eu acho que eu batia principalmente nele Com certeza, eu ficaria assustada, mas eu sou uma pessoa muito orgulhosa, então eu jamais demonstraria E eu simplesmente me retiraria, fingia que não vi nada, depois daria meu troco Legal, então você é vingança a um prato que se come frio Ah, com certeza O que você faria e qual seria a sua primeira reação se você encontrasse seu namorado com outra na cama? Perguntava, é aí, rola uma suruba? Não, é sério, o bagulho é doido Eu fecharia a porta e sairia andando, ia bem longe deles Ai, meu Deus Não sei, eu acho que eu ia matar os dois Eu acho que mataria os dois Mataria Faca na cozinha e vai E matava os dois assim, tipo, sem dó Eu saia andando Falaria com eles só depois Matar não mataria, mas que eu ia meter a porrada nos dois Certeza absoluta Absoluta que eu ia meter a porrada neles Vocês acham que é errado porque você está oqueando a vida do outro? No caso, o namorado Para tentar descobrir alguma coisa de errado? Eu faço isso Não, alguma coisa de errado, né? Mas para saber, assim... Entendi, mas vocês não acham que isso é uma falta de confiança? Ou vocês não querem se passar de bobas? Não sei... Não, acho que uma coisa é você ver nas redes sociais, assim, um negócio público Outra, tipo, você pegar o celular dele, assim, é diferente Se está público, você pode ver E se ela está melhor sem você ou não Ou as coisas assim Bom, é... Pela cara, vocês já viram que ela faz isso, né? Bom, você e o namorado ou o esposo dela, vocês sabem que ela faz isso Então, Ludmilla Você acha que é errado ficar estalqueando as pessoas Ou o seu namorado, por exemplo Para tentar encontrar algo de errado? Então... Eu no começo do relacionamento Eu sempre dava uma olhadinha, assim Para ver, meu, quem que ele está curtindo, tá ligado? Tipo, quem que é essa piriguete aqui que está seguindo ele agora? Mas agora... No meu caso, não Mas eu acredito muito, assim Tipo, minhas amigas todas, meu Olham toda hora frenética, assim Para ver o que está acontecendo Ah, eu sou o tipo que faz muito isso É, eu acho que tem um certo limite, né? Assim, tem gente que é muito psicótica com isso É, eu acho que não muito exagero Mas uma olhada ou outra, assim É, eu acho muito errado Se ele tiver alguma coisa escondida Uma hora vai aparecer sozinha Com certeza Eu acho que ficar vigiando, pegando no pé Não vai impedir nenhum tipo de traição E principalmente Aliás, acho que isso acaba, de certa forma, incentivando Porque a pessoa fica chata E quando a pessoa fica chata Acaba sendo motivo Não que seja justificável Mas acaba dando motivo a mais Para a pessoa não querer ser fiel Parabéns, você foi escolhida Para ser a lativa do dia Segura aqui rapidinho Fique parada nesse dia Parabéns Me diz Como é que você se sente Ao ser uma lativa do dia? Meu, estou muito emocionada, cara Parece que ganhou, sei lá Corridinha da vitória É isso aí, galera Para acompanhar todas as fotos da lativa do dia Não se esqueça de me seguir O nome está aqui embaixo Para não perder nenhuma foto A gente vai tirar uma foto aqui agora E é isso aí Vou foto para o Instagram agora Se você gostou do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Inscreva-se no canal E até a próxima semana Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON